Fala gurizada, tudo certo? Hoje eu vou fazer a limpeza do filtro de ar da minha moto É um filtro caído e lavável E aí eu vou mostrar aí todo o processo Primeiramente, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiramente, o que a gente precisa fazer? Remover o banco E Abrir o tanque Levantar o tanque aqui Então a gente tira esses dois parafusos e o tanque levanta Aí, fazendo isso, a gente tem acesso aqui a caixa de ar Para conseguir fazer a remoção do filtro E eu já vou dar mais uma revisada, uma limpada aqui no sistema todo Bom, e para fazer aí esse procedimento O que eu trouxe aqui, né? É o meu conjunto de chaves Tramontina Chaves de meus cachimbos, né? E aqui também uma parafusadeira Com diversas bocas aqui Com diversos encaixes Philips, fenda e algumas bocas e também algumas allen Então, basicamente isso E o kitzinho da Cayenne De limpeza e lubrificação do filtro, né? Um WD-40 também Para fazer a limpeza De algumas partes ali Eu vou ver se eu tenho acesso Ao corpo de injeção Dar uma limpadinha por cima ali Um pano, uma camisa aqui Que está limpa Que eu vou usar para fazer essa limpeza E um pano um pouquinho mais sujo Que eu vou limpar depois A parte A parte mais superficial ali Da moto Beleza? Então vamos lá Para conseguir levantar o tanque aqui O que a gente precisa basicamente É tirar esses dois parafusos E ele já vai levantar Vou usar aqui uma allen Parafuso allen, não lembro qual é o número E ele que eu vou usar para fazer Para tirar esses parafusos então Essa chave que levanta o tanque Ela tem no kit da moto Mas eu acho que eu perdi Ou está ali pelo meio do banco Mas enfim, não achei mais Para tirar o banco Só usar a chave aqui por baixo Já temos o banco fora Deixa a chave aqui Para tirar o tanque agora O lasagna O lasagna Bom Bom, pelo que dá para ver aqui então O que eu vou ter que fazer Soltar aqui a central Da caixa de ar Essa aqui é a caixa de ar Eu vou soltar a central daqui E tirar os parafusos da caixa de ar Para ter acesso a ela Eu já anteriormente andei dando uma limpada Faz tempo já E não está muito sujo até aqui A partir de dentro Mas eu vou dar mais uma limpada Depois que eu terminar de limpar o filtro Mas até o momento Eu achei bem de boas Primeiro então eu vou ter que tirar aqui A central E aí depois eu vou conseguir ter acesso Para abrir a caixa de ar mesmo Bem específico É um cachimbo 7mm Esse parafuso aqui É um tipo de parafuso que geralmente É utilizado em plástico Ele não é um parafuso de pressão Então tem que cuidar na hora que for tirar Tem que cuidar na hora que for colocar Os parafusos de volta Para não dar pressão nele Possivelmente eu não vou fazer Com a boquinha Não vou fazer com a parafusadeira Vou fazer com a mão mesmo Mas é isso aí Esse aqui é um cachimbo 7mm Até achei meio específico demais Um cachimbo 7mm Um cachimbo 7mm tirei a tampa da caixa de ar já tem acesso ali ao filtro e também o corpo de injeção pelo menos a entrada dele e cara a situação ali tá feia o rapaziada abri aqui tirei a tampa é o que dá pra dizer o seguinte esse lado de cá que não deveria estar sujo que deveria estar sujo que é onde entra o ar não está tão sujo e o lado de dentro onde tem as borboletas ó é onde o ar aqui passa ele é filtrado e entra pra dentro do motor tá bem sujo então tem um óleo aqui bastante terra e tal não sei que rolou eu vou levar o filtro agora lá pra cima limpar ele com o produto da cayenne e aí depois dá uma limpada aqui nas borboletas na caixa de ar e continuar cuidando pra ver se vai voltar a sujar dessa forma né então por enquanto é isso e vamos lá limpar esse filtro beleza agora que eu vou fazer tirei o filtro né o estado que ele tá tá bem sujo o estado dele tá olha horrível talvez não deu pra ver muito bem na câmera pela definição e tal mas ele tá bem sujo o que a gente vai fazer então agora eu vou eu tenho eu comprei o kit da cayenne né pra limpeza e lubrificação do filtro de ar o que eu vou fazer pra aprender a fazer o procedimento eu vi uns vídeos na internet mas o manual é bem alto autodescritivo então é bem tranquilo de fazer mas basicamente primeiro vou borrifar dos dois lados o produto de limpeza deixar dez minutos agindo e depois passa uma água dependendo de como estiver o estado dá pra fazer de novo repete de novo o procedimento e por último depois que estiver limpo passa em cada uma das duas aletas o óleo mas o primeiro nesse momento então fazer essa primeira parte bom agora passou ali os 10 minutos vou dar a primeira enxaguada e ver como é que vai ficar o filtro então né olha já dá pra ver que vai tá limpando bastante mesmo na hora que põe a água assim já limpa bastante caldo preto um pouco de terra um pouco de óleo cara olha que loucura no fundo da no fundo aqui ó isso aqui tudo é terra que tava no filtro bom vou dar mais uma camada do produto e depois eu vou passar um palito de dente que tem uma mosca umas outras coisas aqui para limpar bem né dá uma escovadinha por fora também por enquanto vou dar mais uma mais uma de mão aqui deixar deixar agindo produto sejamos bem generosos aqui para fazer bem o efeito e o filtro ficar bem limpo beleza passaram 10 minutos já agora vou enxaguar de novo e peguei um palito aqui para tirar algumas algumas coisas que tem no meio da parte de entrada né a parte externa dele teoricamente vou baixar aqui esse cara isso aqui que eu fiz não é um padrão tá eu fiz porque eu vi que tinha umas coisas aqui umas folhas uns galhos uns bicho morto só para tirar mesmo e não manter ali né mas basicamente o que tem que fazer agora é o seguinte vou passar um pano aqui por fora para dar uma limpada também e o negócio é deixar secar porque a última etapa é passar óleo e como a gente sabe óleo e água não se misturam então eu não posso colocar óleo aqui no filtro ele estando molhado né porque provavelmente o óleo não vai o filtro não vai absorver o óleo aqui e aí não vai ficar bem lubrificado o fio como a gente pode ver aqui no fundo ó mais terra saiu do filtro bastante terra essa terra toda aqui no fundo do tanque essa sujeira toda aqui é do filtro isso aqui tudo estava no filtro de ar parece que a moto andou na beira da praia até vou dar mais uma enxaguada aqui para ver se sai mais terra para evitar que esse suco fique sujo né tentar limpar o máximo possível beleza eu vou tocar um ar aqui mas um ar frio ele diz que é para secar natural tá eu vou tocar um ar frio aqui e deixar o ventilador na apontado para o filtro só para não demorar muito porque daqui a pouco também anoitece e eu não consigo terminar o negócio deixei então o filtro lá em cima secando né já lavei ele e agora o que que eu vou fazer eu vou dar uma geral aqui na na caixa de ar né toda e também vou dar uma geral nesses nesses caras aqui nas borboletas dependendo como tiver a sujeira a quantidade de sujeira que tiver dependendo pode a lenta ficar oscilando porque pode ficar com sujeira e ela não conseguir fechar direito a borboleta e tal então eu vou dar uma limpada aqui eu vou tentar tirar um pouco dessa sujeira que tem aqui um pouco ali dentro também e aí depois eu mostro como é que ficou o resultado aí dessa limpeza e aí e aí bom tá bem bem sujo a caixa de ar né por fora que eu vou tocar esse plano que um pouco mais sujo com esse desengripante que é um pouquinho mais vagabundo e depois nas borboletas mesmo eu coloco o WD olha só a sujeira mesmo quando estou estando sujo dá pra ver que tem uma baita sujeira aqui óleo terra de tudo né quantidade de terra que saiu aqui é incrível agora vou entrar com o WD nas borboletas mesmo né é um trabalho meio de paciência assim que eu vou ir com o dedo limpando ali a sujeira da borboleta ver o que que eu consigo limpar por fora e por dentro só vou ter que dar uma uma tensãozinha a mais que cai um pouquinho de sujeira aqui ó e eu tenho que tirar antes de abrir a borboleta pra evitar que caia lá pra dentro e ellos e e bom pessoal então esse é o resultado da limpeza da caixa de ar e das borboleta sem desmontar sem tirar do lugar é o melhor melhor que temos para hoje, não vou ir muito mais do que isso porque já estou há um bom tempo aqui, mas basicamente é isso, dá para fazer um bom serviço sem precisar desmontar tudo, claro que não vai ficar como se tivesse desmontado, tirando o corpo de injeção daqui é bem melhor, com o cara 80 também é bem melhor, mas acabei por utilizar o WB, tirei as flautinhas aqui, agora vou montar elas de volta para o lugar e deixar só esperando o filtro mesmo que está lá secando bom, agora vou subir lá, lubrificar o filtro e depois trazer para colocar aqui de volta e fechar a caixa de ar já limpei com o Power Clean e agora eu vou lubrificar ele com o óleozinho que vem também no kitzinho aqui aí o negócio é passar uniformemente em cada uma das aletas dos dois lados, para que ele fique lubrificado certinho beleza, já cobri os dois lados a ponta do tubinho do óleo, ele já tem uma cavidadezinha que ele encaixa certinho nas aletas do filtro né e aí a regra é o seguinte, é só cobrir bem todas as aletas certinho, inclusive eu esqueci a última aqui bom, basicamente a regra então é cobrir bem todas as aletas dos dois lados e não precisa ensopar muito o filtro né só fazer com que cubra aqui certinho, espera cerca de 10 a 15 minutos antes de instalar na moto depois de aplicado né, e é isso aí beleza, filtro limpo, lubrificado caixa de ar limpa e lubrificada agora é o momento de montar o filtro de ar no lugar e montar a caixa do filtro de ar aqui agora é a parte onde a gente coloca os parafusinhos para fechar a caixa de ar e vale aquilo que eu falei no início né, esse parafuso aqui é para plástico, então a gente não aperta ele até tirar água é, encostou dá uma pressãozinha e era isso, não vai muito e aí ok A CIDADE NO BRASIL Bom, então esse foi o procedimento de limpeza e lubrificação do filtro de ar Cayenne lavável e também da limpeza da caixa de ar. Esse vídeo serve para qualquer filtro que seja lavável. Lembrando que se fizer esse procedimento no filtro que não é lavável, você vai estragar o filtro de ar. E depois de feito o procedimento, é muito importante deixar a moto alguns minutos ligada na lenta para que a injeção consiga se acostumar, se adaptar a um novo fluxo de ar. Fazendo isso, vai melhorar bastante a lenta da moto e no meu caso melhorou também no funcionamento andando. Mas então é isso, caso tenha ficado qualquer dúvida sobre o que eu mostrei no vídeo, pode deixar um comentário aí embaixo. E valeu, até o próximo vídeo. E valeu, até o próximo vídeo.